A José Maria da Fonseca foi criada em 1834 pelo Sr. José Maria da Fonseca, portanto o mesmo nome da empresa. Nessa data ele tinha 30 anos. Quando chegou aqui já havia cá terrenos com vinhos e ele ficou completamente apaixonado por esta zona e decidiu montar o seu negócio de vinhos. O Priquita está à mesa dos portugueses já pelo menos desde 1850, portanto é a marca de vinho engarrafado mais antiga do país. Nós na nossa adega vemos que temos mais de 430 depósitos ou cubas de fermentação, o que nos permite, no fundo, nesta fase inicial da vinificação, separar ao máximo possível castas diferentes, vinhas diferentes, exposições diferentes dentro da mesma vinha. E, portanto, tudo isso é separado nesta fase inicial para dar oportunidade ao enólogo para tomar essa decisão mais tarde de que tipo de vinhos é que há de lutear. Na altura, quando o Sr. José Maria da Fonseca decidiu encarrafar o seu vinho, trouxe uma máquina de engarrafamento, uma máquina que engarrafava 4 garrafas de cada vez, portanto de uma forma muito artesanal ainda de engarrafar o vinho. Mas fazemos esse trajeto até aos dias de hoje, onde temos 4 linhas de engarrafamento diferentes. Se estiverem a trabalhar todas em simultâneo, podemos fazer 30 mil garrafas por hora. Nós trabalhamos hoje em dia o Priquita numa adega moderna, uma adega que está equipada com toda a mais alta tecnologia que pode haver na produção de vinhos, mas combinamos isso de uma forma que continua a preservar a tradição. E acho que a adega representa muito desse salto que nós demos, toda a tecnologia que nós podemos ver naquela adega. É uma adega muito automatizada. Temos uma sala de enologia onde fazemos os lotes dos nossos vinhos, onde trabalhamos com a equipa de enologia. No fundo é como se tivéssemos um pintor em que lhe proporcionássemos uma paleta com um número muito grande de cores e que ele depois possa usar essas cores para pintar o quadro que melhor ache que se adapte. E a utilizar mais de um lote, menos de outro lote, no fundo a fazer a afinação final, o polimento final dos vinhos antes de serem engarrafados. Estamos por uma série de mercados, Norte Europa, Brasil, Canadá, Estados Unidos, e inclusive recentemente também o próprio mercado da China, no Oriente. Estamos a dar os primeiros passos e o Periquita começa também a ser, nesses mercados, uma marca bastante conhecida. Digo sempre, nós temos um negócio de vinho, mas estamos de facto no negócio das pessoas. E o vinho faz-se sobretudo em relações pessoais, numa convívio à mesa. Portanto, aqui nas adegas em Azeitão abrimos a segunda flagship store da marca, By The Wine, já depois do enorme sucesso que a nossa parceria em Lisboa também tinha tido. E, portanto, é uma forma de juntar as pessoas à volta do vinho, combinar toda esta arte centenária da produção do vinho, mas também esta experiência à volta da mesa e esta arte de bem receber que também é tão portuguesa. E, portanto, também para os nossos visitantes internacionais é uma forma também de partilhar a nossa cultura à volta de uma garrafa de vinho e à volta de uns bons petiscos. E, portanto, também para os nossos visitantes internacionais é uma forma também de partilhar a nossa cultura do vinho e à volta 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 do vinho e